É isso aí, rapaziada, essa é a Estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeu Zulu, meu nome é Silvio Pinheiro. Bom, a gente não erra, normalmente a gente não erra, mas quando erra, é muito divertido. Não é muito comum vocês enxergarem por aí vídeos de técnicos aficionados, radioamadores, comentando seus erros. Então, graças a um grande irmão, amigão, técnico de primeira, primeiríssima linha, primeiríssimo escalão, ele topou esse desafio de a gente fazer um pouco essa brincadeira aí, de contar erros que nós mesmos produzimos. Falhas, vacilos, ferramental errado, leitura equivocada de diagrama, ou seja, esse universo que pertence às oficinas, às bancadas de restauro, que a gente normalmente não comenta por aí, quanto mais numa rede social aberta como essa que a gente está discutindo aqui. Então, esse amigo, esse irmão, ele tem primeiro muita coragem, segundo, certamente aprova a certeza no trabalho que ele tem, a maneira como ele trabalha e a garantia do trabalho que ele tem de dividir com a gente aqui alguns erros. Então, eu vou começar com um erro meu, principalmente para nós, colegas que estão aqui assistindo, radioamadores. Para não dizer que foi um erro meu, a partir de agora, eu, o Tiagão, os convidados que vão entrar aqui na live, se tiverem afim, nós vamos sempre se referir a um amigo, tá? Então, a partir de agora, é um amigo que contou a história. Um amigo meu começou a estudar antenas de loop magnético, há um tempo atrás. Tinha acabado de começar, mais ou menos, no hobby do radioamadorismo, lendo muita documentação daqui e dali, sem muita grana, esse amigo falou, vou improvisar aqui uma antena e vou ver o resultado. As antenas de loop magnético, tem até vídeo aqui no nosso canal, que eu dou uma pequena palestra sobre elas, elas têm a seguinte característica, basicamente é um circuito LC, é uma bobina, é um arco com capacitor, onde você acopla um transmissor, um rádio, através de um loop de acoplamento, que permite você irradiar o sinal por esse grande aro, por esse grande arco. Quando a antena está em sintonia, perfeitamente em sintonia, a tensão envolvida no capacitor é muito, muito alta. A corrente circulante pelo loop é muito, muito alta. Consequentemente, o que acontece? Produz um campo eletromagnético de extrema intensidade, e é isso que faz essas antenas de loop magnético serem extremamente eficazes para você transmitir em embarcações, em navios, em lugares que você não tem condições de esticar os seus dipolões de meia onda ou até onda completa. Então, são excelentes antenas que você usa no teu dia a dia para operações em campo, para operações stealth, operações onde não devem aparecer os transmissores, clássico dos militares usarem antenas semelhantes a essa. Ela é extremamente eficiente, pequena, obviamente que trabalha em uma única banda, quando está bem afinada, tem umas questões técnicas que depois a gente até pode abordar um pouco mais. Mas tem essa característica, de emitir um forte campo eletromagnético. Muito bem, esse amigo, que estava começando improvisando as coisas, porque é um experimentador, porque é um curioso, ao lado do MEC, como esse que está aqui, começou a fazer uns testes, começou a testar as antenas e acertou os pontos de sintonia. Essas antenas, quando estão em sintonia, têm um fenômeno muito curioso. Lâmpadas fluorescentes aproximadas perto dela, de circuitos de sintonia de rádio, a ionização ocorre dentro das lâmpadas, e as lâmpadas acendem literalmente sem fios. Esse amigo meu já estava lá sintonizando, aproximando a lâmpada, a lâmpada acendendo, praticamente ele se sentia Tesla, nas primeiras descobertas. E maravilhado, que nem uma mariposa olhando uma luz, esse amigo meu estava lá sintonizando, e a antena entrando em máxima eficiência. De repente, esse meu amigo começa a ouvir um barulhinho, um gritinho muito agudo, muito fininho, como se fosse um grito de dor. E quando afastava, quando tirava a antena de sintonia, o grito de agonia parava. Achou interessante, mas como estava extremamente maravilhado com o que tinha acabado de descobrir, essas maravilhas do eletromagnetismo, praticamente era um Faraday. Naquele momento ele se sentia Michael Faraday. Continuou. De repente, o gritinho começa a virar um estalido constante. Clec. 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 E esse meu amigo falou, porra, de onde que vem isso? Num determinado momento, ele escuta o computador dele tocar aquela nota ré. Ou seja, o Mac tinha acabado de dar um boot. E sem perceber, ele olha para o Mac e percebe que o sistema operacional não entra mais e aparece a mensagem sistema operacional corrompido e etc. Passando o tempo, tenta mais umas 20 vezes fazer o computador voltar, porque afinal de contas ele estava pegando um diagrama da internet e lendo o que estava naquele Mac. Percebe que, por consequência da sintonia da antena, esse meu amigo queimou a HD do Mac e perdeu absolutamente tudo o que tinha ali por consequência do campo eletromagnético de alta intensidade, onde ele executava os seus testes no seu pequeno escritório dividido com a esposa. Ao ter descoberto isso, que o HD do iMac acabara de ter ido para um mundo melhor, o que lhe restou a esse colega radioamador e experimentador desligar o Mac, desligar a luz do escritório, desligar o transmissor, ir para a cama, ficar bem quietinho e não falar para ninguém nunca sobre essa história. Então é dessa maneira que eu converso no nosso bate-papo, falando dos nossos amigos, Tiagão, chamando esses amigos que sempre tem coisa boa para trazer para a gente. Trazer aqui, para a nossa conversa, Tiago Esforcim, deixa eu sair do frame um minutinho. Imagine, fique no frame, todos juntos. E entrar de novo só para a gente ficar na mesma posição que está o nosso thumbnail do vídeo. Aê, maravilha. Tiago Esforcim, um grande técnico, um grande luthieiro, um grande amigo, um cara que tem um histórico na área de restauração incrível, reparos, revi o canal dele. Bom, quem não conhece o Tiago deve estar mais ou menos perdido aqui no tempo e no espaço, né? Obviamente, link do teu canal aqui. Tiagão, muito obrigado por você participar dessa brincadeira. Estou há sete minutos contando a história do meu amigo, mas olha, 100% verdadeira. Pessoal que está aí, deixa eu dar um salve para o povo, deixa eu ver quem está aí na área. Aqui de cima para baixo. Olha lá. Alexandre, Borracharia do Áudio, salve, salve. Carlos Adolfes, salve, salve. Alexandre, novamente. Roberto Leme, muito obrigado, Robertão. Olha aqui, o Roberto aqui mandou uma mensagem para a gente já, já, vamos esquentar. Pessoal, todos dando as mãos numa corrente positiva para o Silvio ter energia elétrica estabilizada. O microfone já está com o Cherry, que logo deixou o bom, né? Exatamente. Meu áudio está legal aí, Tiagão, ou está pipocando? Para mim, seu áudio está rolando aqui, uma boa noite para você, para todo mundo que está aí no chat. Eu já queria dizer que eu tenho um amigo que hoje já tomou um choque, só para não ter o costume. Hoje? Puta, esses amigos, né? É. Ele já tomou um choque hoje aqui, fiquei sabendo. E uma coisa que eu adorei que você comentou agora aí, cara, borracharia do áudio. Cara, que noite. é sensacional, é maravilhoso. Eu não sei como é o nome do colega, se ele quisesse se identificar aqui, é muito bom. Israel Elias está por aí. Sissi Mazzucato, minha titia querida. Muito bom. Ricardo RK. Israel Robertão de novo. Felipe Bueno, salve, salve, Felipe. Quem mais está por aqui? Deixa eu aproveitar e tomar um gole do meu whisky com qualquer coisa aqui. Vai lá, toma um whiskão. Alguém está servido? Jack Coke? Opa. Kelson. Kelson está por aí. Pô, que legal. Divertidíssimo. Estamos com 21 pessoas. Daniel, Daniel Piazetta, da Dapia. Daniel Dapia, dos testadores. Isso, dos testadores, da lojinha de componentes. Pessoal, se quiserem depois aí, que está aqui, tem o link para entrar. Entra, Jefferson Fraga. Roberto Leme está pedindo para mostrar o chinelão, o Tiago. Vamos ver se o Tiagão entra aí para contar umas histórias. Olha lá. Olha lá, Tiagão. Maravilha. Vamos ver se o Cezão também entra aí para contar umas histórias. Veronese tem que entrar aí. Isso. E é isso. E essa conversa que eu queria ter com você. Esse meu amigo depois foi descobrir exatamente o que aconteceu. Cadê? Você sumiu, Silvio. O Silvio sumiu. Não sei se todo mundo está vendo ele. Agora ele voltou. Fui abduzido. Eu fui abduzido durante um pequeno momento. Voltei? Está tudo certo? É, cara. É só falar de eletromagnetismo, bicho. É só dar o tema que a coisa já pula para cá. Espera aí. Eu vou benzer. Eu vou benzer. Pronto. Agora sim. Um capacitor, Cher. Escuta, esse capacitor branquinho, ele é maroto, viu? Ele é bom. Diz a boa. Ele é bom, cara. O branquinho é bom. Eu não sei porquê. O Leandro Galdino comentou um tempo atrás com a gente que houve um determinado momento que parece que mudaram o tipo de isolamento. Porque o problema desses capacitores a óleo não é a marca. É a idade versus as características do selo, da borracha que sela ele. Passado o tempo, essa borracha resseca, que tampa normalmente do lado onde está o centro do enrolamento. Passado o tempo, essa tampa de borracha seca, consequentemente, veda exatamente esse ponto, cara. E aí você tem de certa forma o oxigênio, o ar, o ambiente, contamina o interior que por sua vez tende a ressecar o óleo, por isso que ele é paper in oil, que produz o efeito de isolante entre as folhas de papel. Então é o tempo só. Alguns capacitores mudaram o tipo em alguma época, eles acabam mudando o tipo de material utilizado na borracha, nesse selo. Isso faz com que esses capacitores que têm essa mudança na química, digamos assim, desse selo, não deixe de certa forma que o óleo dentro deles resseque. E a partir daí, não é um negócio determinístico, tem que medir, tem que pegar no ferramental e medir. Deixa eu até te falar uma coisa, Tiagão. Um problema que eu já vi alguns colegas relatar, que aconteceu também com esse mesmo amigo meu, é o seguinte, está com o amplificador aberto, está fazendo as medidas de tensão nele, então, vira o amplificador, expõe o chassis, não coloca carga nenhuma, afinal de contas, deixa o alto-falante desligado, muitas vezes é apenas um cabeçote, pega o multímetro, ponta negativa do multímetro, liga no ground, e vai com a ponta positiva, medindo algumas tensões, né? Indule traz para frente, primeira tensão que a gente verifica qual que é. Vamos partir da ideia que é um amplificador clássico, usando duas válvulas na saída, passando por transformador em push-pull, isso, um push-pull de 50 watts, 40 watts. Vamos também partir da seguinte ideia, Tiago, que você tem uma inversora, essa inversora está lá, duas na saída, uma inversora e duas válvulas de pré, para ter quatro estados. 2204 da Marshall, um J2. 2204, um excelente exemplo. Então, vamos imaginar lá, para o pessoal que está acompanhando aí, primeira coisa que a gente vai fazer o que, então? Medir o centro do HT do transformador, passando, depois que já passou para medir a entrada de rede, se vê que não está queimado o fuzil, o primeiro procedimentinho que você vai do fim para o começo, no multímetro, medindo algumas tensões. Vai lá, bate no centro do outro. Anodo, tudo mais. Exato. Pulou para o anodo, tranquilo, vai encontrar lá seus 380 até 420 volts, depende do modelo do equipamento, tranquilo. Salta para a grade, vai para a G1, vê se ela está com alguma tensão positiva. Se está com alguma tensão positiva, já desconfia dos capacitores de acoplamento que está saindo da inversora. Concorda até aí? Positivo e beleza. 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 Quer sacar se não tem bias externo, se ele usa auto bias, o que você faz? Destaca momentaneamente a ponta preta, liga no catodo e mede a grade G1 para ver se tem um valor negativo de tensão. Legal, está tudo funcionando. Só medindo as tensões. De tempos em tempos você vai ver aquele barulhinho, aquele gritinho. O transformador faz zzz, zzz. mas tudo bem, você continua que afinal de contas estamos aí. Você pega a tua ponta do multímetro agora, tira do catodo onde estava no negativo, fixa no chassis e vem seguindo anteriormente. Quando você bate na G1 da inversora, na grade da inversora, invariavelmente dá um estalo inacreditável e algum ponto, algum arco nasce magicamente entre as placas e o chassis. Principalmente se o soquete ele está, quando ele foi colocado ele está meio abertinho, meio espalhadinho perto do do chassis. Eu acho que é uma... E aí você fala, pô não, meu multímetro tem algum problema, afinal, o meu multímetro deu algum curto. Uma sacada, vamos ver. Isso aconteceu com o meu amigo já várias vezes. Ele estava usando lâmpada em série ou não? Não, não estava usando lâmpada em série. Depois eu te conto uma da lâmpada em série incrível, cara, incrível. Mas a princípio o que acontece? Quando você está fazendo esses testes com amplificador sem carga, sem uma carga resistiva, um atenuador na saída ou apenas com alto, ou sem alto-falante, sem nada, tudo bem de você medir a tensão na grade das saídas, das válvulas da saída, sem problemas. Porque as válvulas da saída não tem um ganho, um fator de amplificação tão alto. Não tem problema. Quando você salta para a inversora, o ganho da inversora que vai mandar esse sinal da saída, qualquer pequeno toque que você dá, principalmente, logo na entrada em G1, você está usando um cabo do teu multímetro que normalmente não é um cabo blindado, é um cabo a ponta vermelha. Aquilo é praticamente uma antena. Concorda? Abaixo, no momento da tua estação ou da sua bancada, possivelmente, todo mundo usa lâmpadas fluorescentes ou então lâmpadas de LED que produzem um campo eletromagnético bastante intenso. O que você faz? Ao encostar a ponteira do multímetro, do sinal mais, para fazer a medida da tensão na grade G1 da inversora, você está injetando um sinal com uma amplitude tão alta que a saída satura. Ela começa a trabalhar como se fosse uma onda quadrada. Esse sinal em onda quadrada num transformador sem carga tende a produzir, por consequência da força contra-eletromagnética, picos de extrema intensidade de tensão nas placas. E isso pode gerar esse arco que aparece. Por que? ele vai tentar encontrar um caminho mais curto desse surto instantâneo de altíssima tensão. Ele vai tentar encontrar o caminho mais curto para o ground para tentar manter nivelado o potencial da diferença de potencial. Ele não vai... E ainda, só para fazer um parênteses que você está fazendo, ainda existe um fato que quando o cabo do multímetro não é aquele primor, à medida que você coloca ele para mid-grade e o cabo encosta no chassi, ali mesmo ele já está um estouro. Exatamente. O arco acaba fazendo o caminho pelo cabo do multímetro. Exatamente. Porque muitas vezes a gente pega um multímetro mais baratinho que não usa um cabo de silicone, uma coisa mais ajeitada e você tem o arco saltando do multímetro, do cabo negativo do multímetro em algumas situações. É um cenário muito curioso, né, cara? Então, eu acho assim, um procedimento que eu daria como dica se a gente pode dizer, vamos ver se você concorda comigo. Primeira coisa, providencie uma carga fantasma, um load aqui. Eu vou dar uma sugestão se você me permitir, já te passo o câmbio, tá? Vou dar um full screen só para mostrar para o pessoal. Pessoal, isso aqui é uma coisa muito modesta, muito simples, mas pode ajudar bastante a vida de todo mundo. Não sei se está dando para ver aí, ó. Basicamente, são dois resistores de 8.2 ohms e uma chave que faz com que esses resistores aqui fiquem apenas um resistor de 8 ohms ou quando eu puxo para cá, ele coloca em paralelo, então eu tenho 4 ohms e aqui as duas pontas. Esse resistor aqui suporta uns 25 watts, mais ou menos, mas aguenta trancos e surtos de até um 100, 150. Coloquem isso aqui na saída do secundário quando forem fazer algum tipo de teste. Não deixem o transformador de saída dos seus amplificadores de áudio rodando entre aspas roda livre. não tem nenhuma carga, não oferecer nenhuma carga no secundário. Porque o que acontece quando você tem uma carga alta no secundário, pela relação de voltas do primário para o secundário para você ter a impedância correta, no primário essa impedância vai lá para as alturas. Indo lá para as alturas vai desenvolver uma diferença de potencial durante o áudio AC e principalmente com o efeito de sinal de onda saturada, onda quadrada ou até essa questão de você encostar e bater o dedo bater o dedo na entrada no amplificador. Isso aí sem alto-falantes na saída pode gerar um belo de um problema. E muitas vezes não é que o fusível não funcionou ou o circuito não funcionou, não, é a característica de alguns amplificadores, falam todos, normalmente isso acontece nos mais antigos, de ter esse arco produzido pela força contra a eletromotriz do indutor do primário refletindo, jogando, digamos que elevando a tensão nas alturas. Isso pode ocorrer também em determinados curtos que eles chegam a literalmente furar, vazar, em vez desses picos de tensão da placa saltar para o soquete da placa e saltar para o chassi pode ocorrer de ter um arco que salta entre a placa e a base da válvula. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Acho que essa aqui dá para mostrar. Entre a placa e os terminais da base da válvula chegando no catodo, entre a placa e o catodo só que dado dentro da válvula, perto da culatra, aqui embaixo. Uma outra característica que vocês vão ver quando isso acontece em algumas válvulas depois que eu passar a palavra para o Tiago eu mostro para vocês é ocorrer uma área marrom que fica na placa como se ela tivesse sofrido uma pancada interna. Não chega a ser um curto, é exatamente esse arco que é gerado da placa para elementos internos e aí pode comprometer a vida da tua válvula. Está dada a dica Tiagão que esse meu amigo costumava fazer isso eu não sei se você concorda comigo. Concordo, eu tenho um amigo que me sugeriu certa vez usar também como carga resistência de chuveiro ou de torneira elétrica eu conheço funciona bem também conheço também faz bem o serviço exatamente e o Felipe Santiago aqui no chat ele estava comentando que ele desconhece o procedimento para testar um amplificador sem carga tudo mais Felipe eu pelo menos costumo testar um amplificador quando está sem carga eu retiro as válvulas então eu faço uma primeira averiguação dele sem válvulas meço todas as tensões tudo mais para ver se não existe nenhum tipo de curto aí eu coloco as válvulas de pré com as válvulas de pré eu faço uma segunda parte de medições aí na última parte eu faço com as válvulas de power e a resistência de chuveiro de torneira elétrica lógico que tudo isso depois de medir mais B ver se o show que está ok fonte está tudo tranquila então esse é o procedimento que eu faço e que um amigo meu também faz e falou que é interessante fazer entendeu Silvio perfeito cara não é exatamente isso viu Felipe eu comentei aqui eu não sei se você sacou o tema da live da nossa conversa são erros que os nossos amigos cometeram durante a carreira deles entende a gente não faz mais nada disso mas colegas nossos conhecidos fizeram esse tipo de coisa de testar os equipamentos sem a carga então isso pode gerar alguns problemas para testar um amplificador para testar qualquer equipamento você sempre tem que ter uma carga porque se não os valores encontrados em relação a documentação pode ser que seja completamente diferente e segundo no caso de um amplificador de áudio com uma potência importante sendo desenvolvido em aplicadores valvulados tem essa característica de trabalharem com alta tensão então esse efeito contrário que ocorre no indutor produz um centelhamento principalmente se o sinal entrado estiver saturado se for só um sinal senoidal baixo num nível bem moderado muitas vezes você pode até utilizar sem o alto-falante para fazer seus testes mas a entrada é uma senoide numa amplitude perfeita sem harmônicos portanto sem distorção os transformadores aguentam a questão é quando você tem um sinal saturado porque você está produzindo picos de oscilação todo transformador Felipe ele tem um efeito de esterese o que é basicamente isso? qualquer indutor que você pega ele tem a produção num campo magnético ele demora para extinguir e demora para começar esse campo magnético os transformadores eles possuem essa esterese ou seja essa demora para você ter a instantaneidade de um campo eletromagnético surgindo e desaparecendo então principalmente equipamento de áudio transformadores da SD saída eles vão produzir esse efeito de força contra eletromotriz sobre as placas quando estiver sem carga e estiver sendo alimentado com um tipo de sinal que sature a saída se for uma senoide baixinha bem controlada isolada blindada não vai dar esse problema é muito difícil você com a guitarra plugada no amplificador você soltar os alto-falantes e tocar não estou falando de saturado não tocar normal um ampli clean é muito difícil você chegar a queimar o transformador ou dar problema nas válvulas porém se você tiver sacar o cabo fora da guitarra e o seu cabo não for do tipo blindado quer dizer que a sua mão não está ligada no aterramento neutro você dá aquela batida no pino o seu corpo depende de onde você está vai funcionar como uma antena vai injetar exatamente na entrada do amplificador uma amplitude de frequência possivelmente perto de 60 hertz que é da rede comutando ao seu redor as luzes os próprios equipamentos um sinal com uma intensidade tão grande que a resultante na saída é um sinal quadrado saturado foi no limite e é exatamente no sinal saturado com essa característica que tem um sinal quadrado na saída as válvulas trabalhando ao seu máximo você pode ter esse efeito de gerar esse arco ok quem mais está por aí olha lá Ian Riese Roberto Leme me ensinou isso aí ah legal Ian 25 minutos falando a mesma coisa reduzido numa frase Roberto Leme ensinou isso aí e eu concordo ele ensina mesmo Roberto Leme é nosso professor sabe quem mais apareceu esse Silvio ah quem está aí Tiago Lima Veronese o homem do chinelão eu queria aproveitar e deixar uma dica aqui também pra quem não viu dê uma olhada na live de ontem do Silvio com o Tiago e com o César sobre os principiantes sobre você começar nessa vida de mexer com equipamentos eletrônicos e tudo mais foi muito legal a live de ontem viu ah legal cara foi ótimo César o Tiago se eles quiserem entrar pode entrar aqui pra dar também o seu depoimento contar as histórias dos amigos né Tiago outra coisa você já ouviu falar cenários que o camarada meio que desmonta tudo pra achar um defeito assim e muitas vezes o defeito quando esse amigo meu começou na brincadeira ele ia assim ia meio que na orelhada né tipo parou de funcionar esse negócio aqui deixa eu ver o que que é que nem a gente ouve por aí todo amplificador para ser consertado porque em todas as opiniões que a gente vê em redes sociais e tudo mais sempre é troque a válvula né o cara não sabe a diferença entre corrente alternada e contínua mas ele tem a opinião dele para dizer troque a válvula exatamente sim algumas vezes funciona a troca da válvula quando não é troque a válvula troque os capacitores da fonte a vantagem de trocar a válvula né é porque ele é um componente móvel né você põe e tira então é um diagnóstico que você pode tentar fazer de uma forma não invasiva então é válido é válido mas passou disso aí é arriscado é totalmente totalmente válido nesse aspecto exatamente se a válvula fosse para ficar ali para sempre ela não teria soquete a válvula é feita para trocar para experimentar numa boa mas é exatamente isso no diagnóstico inicial as pessoas mandam assim troca a válvula e muitas vezes não é a troca da válvula esse jovem amigo meu quando começou ele também ele fazia ele fazia isso ele olhava o equipamento não sabia exatamente o que estava acontecendo ali nem diagrama hein sem diagrama é na orelhada vamos que vamos começava trocando um monte de componente chegava no final do dia tinha praticamente reconstituído o equipamento com tudo novo né esse procedimento invariavelmente atinge o objetivo de entregar o negócio funcionando para o cliente mas pode ser que economicamente não vale a pena não é verdade chega no fim você fala assim pô gastei uma fortuna aqui queimei um puta de um tempo e não está ok mas isso aqui não vale para mim já aconteceu isso com algum amigo teu assim no começo da carreira no começo da profissão eu tive eu vou passar dois casos aqui de dois amigos diferentes que moram aqui perto por sinal eu tenho dois casos um primeiro caso é similar a esse teu na verdade não foi nem uma troca de vários componentes foi até um desconhecimento daquele tipo de tecnologia esse amigo meu ele estava com um amplificador na bancada um amplificador valvulado bacana no qual ele já precisava determinar se o problema do amplificador era no pré ou era no power amp daí o que ele costuma fazer ele falou para mim para determinar ele pega um outro pré liga no power fala não o power está ok aí pega o pré desse amp e liga no power de um outro amplificador para pelo menos eliminar metade do amplificador nessa dele pegar o power do primeiro amplificador que era um mesa bug single rectifier ele foi puxar ele estava pegando o sinal depois dos capacitores de desacoplamento de cada estágio numa dessas ele se perdeu no captador no capacitor ele inverteu a polaridade em vez de puxar do desacoplamento ele puxou de onde vinha a alimentação do lado errado do capacitor injetou no loop de um outro amplificador solid state resultado ele queimou todos os CIs todos os op amps do outro amplificador que já estava funcionando e não era um TL072 como um DP8 que são 4x4 era aquele compridinho que parece um pen e para achar essa diferença o amp estava pronto funcionando vamos usar ele de gabarito já aproveito não resolveu aquele e acabou danificando o que estava pronto numa besteira num vacilo desse aspecto aí toca comprar um monte de peças esperar chegar aí tem que sair trocando tudo cara esse amigo meu sofreu gastou uma grana absurda eu acho que tem coisas assim já aconteceu de eu particularmente não pegar determinados trabalhos por não encontrar documentação do equipamento tem determinadas marcas que você entra em contato com o fabricante você explica a situação fala estou fazendo isso você fotografa manda tudo fotografado bonitinho fala assim meu amigo por favor eu estou precisando da documentação disso preciso da manutenção você tem algum técnico muitas vezes o fabricante nem tem uma oficina uma oficina autorizada daquela marca não manda cara não tem como então muitas vezes o equipamento realmente ele é condenado por não ter por mim por mim talvez outra pessoa não condene mas por mim muitas vezes eu condeno o equipamento por não ter manual manual de serviço chega num determinado nível de sofisticação sem um manual de serviço o que você vai fazer é achar você vai achar que determinada coisa funciona assim ou determinada coisa funciona assado você pode ter uma experiência adquirida no decorrer do volume daquele tipo de equipamento que talvez o manual de serviço você já não precise mais você bate o multímetro nos lugares certos você sabe mais ou menos onde a coisa está mas quando não é um equipamento recorrente no teu dia a dia é fundamental ter um manual de serviço ou pelo menos o diagrama esquemático com algumas tensões distribuídas por ele porque você segue o circuito e consegue identificar infelizmente essa prática de entregar manuais de serviço cara ou manual de serviço é o ideal equipamentos de rádio todos eles que eu eu só compro um rádio que tem manual de serviço se eu sei que esse manual não gosto muito de falar de fabricantes tá no geral aqui não é muito objetivo mas tem fabricantes fabricantes de rádio de quatro letras para o pessoal que é rádio amador são quatro letras japonês que muitas vezes não dispõe um manual de serviço vai dispôr tudo bem para centros autorizados aí eu concordo mas eu já sou um pouco assim se eu vou comprar pleitear comprar um produto como rádio amador que eu não tenho acesso a documentação daquele produto para mim não faz sentido é que nem celular que está aqui a gente não tem um manual de serviço dos celulares mas tudo bem é um equipamento bom que eu vou usar e mandar para alguém considerar mas como rádio amador eu prezo bastante pela presença no manual de serviço você ia falar alguma coisa acho que eu te cortei isso eu só vou complementar um dado é interessante por exemplo em um equipamento que não tem o manual de serviço mas é algo que como você disse pode ser recorrente na tua bancada é interessante você pegar esse equipamento beleza vou dissecar disseca desenha escreve tudo mais porque isso vai voltar para você o fabricante me ajudou mas eu me viro aqui agora o duro é quando é equipamento que é mosca branca que vai aparecer um aqui outro lá você vai ficar quebrando cabeça para desenhar isso eu por exemplo eu estou com uma uma placa de som aqui uma Focusrite irmã gêmea da minha uma 2 e 4 que está parada e a Focusrite não disponibiliza a esquemática a não ser para autorizada mas o serviço de suporte deles é absurdo entrei em contato com a moça ela me dissecou a placa inteira passou toda a informação tudo que é componente cada um faz ela falou não está aí uma marca então aí ela me deu tudo e me mandou as peças agora que eu estou precisando que eu não achei aqui no Brasil então quando é pelo menos é assim é interessante e isso remete a uma outra live anterior que a gente estava conversando você estava conversando não sei se era do Pedrone ou do Paulo Lacedo que é sobre ter o inglês na mão para quem trabalha nessa área e quer fazer manutenção e não quer tomar choque tem que ter o inglês senão você está roubado você não consegue nem pedir ajuda é verdade é verdade nem que seja um Google ou trânsito alguma coisa você tem que se virar aí para pedir para pedir ajuda seu amigo tem que saber inglês e você comentou um ponto importante Agão exatamente o nosso amigo tem que saber inglês você tocou um ponto bastante importante tem determinados equipamentos que é viável levantar o diagrama esquemático você pega a placa joga uma lâmpada aí embaixo consegue traçar e vai desenhar você levanta o diagrama algumas coisas até dá para fazer só que tem coisas que não dá alguns fabricantes pintam a placa de preto que não permite pela transparência você conseguir identificar pinta sobre as trilhas tudo bem são lindas as placas pretas todas pintadinhas eu acho lindo mas estou falando dele estou falando do velho e bom e infinium isso aí é um puta de um problema cara porque mesmo que você vai levantar ainda a tecnologia tudo bem que é SMD também não tem problema eu levanto o diagrama SMD numa boa utilizando um microscópio isso aí não tem problema o problema é o cenário todo e o preço do equipamento final quanto custa um equipamento desse que a gente está citando 200 dólares a vantagem do bugueira Silvio ainda só interromper em você vamos fazer o ping pong pelo menos a bugueira você entra em contato com a Music Tribe que é a fabricante que é a conglomerada da marca você entra em contato manda um e-mail para eles os caras mandam o esquema do que você quiser não tem nem discussão o cara não discuta estou com equipamento aqui número de série e tal é esse aqui o cara não tem problema está aqui o esquema boa dica porque eu fui por um outro caminho eu fui pelo caminho do representante comercial no Brasil e eu dei com as caras na porta do tipo não mandou uma documentação nada cara estou com o equipamento literalmente condenado aqui atrás porque não encontrei documentação agora você já me deu uma luz eu vou tentar isso amanhã eu vou tentar esse caminho aí porque está assim eu não tenho como levantar o diagrama não tenho certeza se as manutenções anteriores estão mantendo os componentes originais que isso também é um grande problema quando chega um equipamento com você com manutenção anterior você sem documentação você não sabe se o que está ali é como veio né então você fica meio nesse meio do caminho aí e puta nesse caso em específico vou tentar esse caminho aí desse fabricante que eu tenho até um canal aqui no meu até um vídeo no meu no meu canal a respeito de um modelo chamado V5 deles o pequenininho o Bugera V5 cara um ampli incrível muito legal o Vintage V muito bom são sensacionais eu tenho meu 6262 aqui ele usa Infineum também né esse não é esse é para Infineum esse é 100 esse é com bias ajustável o Infineum um dia acho que a gente pode pegar um pessoal que trabalha com isso na venda disso e chegar para nós da área técnica explicar para que que isso serve de verdade honestamente olho no olho no fio do bigode olha eu vou falar para você que eu já peguei eu já peguei aqui os Infineum peguei uns 2 ou 3 com esse sistema que estava funcionando bem meia boca ranquei fora o sistema botei um bias ajustável cara todo mundo faz isso e eu queria entender honestamente qual que é a proposta de colocar um algo que na natureza dê porque vira moda né tipo o que precisa fazer precisa ajustar bias todo mundo o cara não sabe nem nada fala que tem que ajustar bias sim algumas vezes tem mas bias ele é feito para você ajustar quando você troca as válvulas de um modelo para o outro ou corrigir uma válvula que está mais antigona ou duas válvulas desbalanceadas que você vai por um caminho nesse sentido de fazer um pequeno ajuste e ficou uma conversa meio que um folclore entre outros que não bias está com problema bias está com problema o camarada vai lá mete a chave de fenda erra ponto de curva de funcionamento quer dizer são cenários que talvez esse fabricante optou em criar um sistema automático puta no estágio de saída não sei ali me parece tudo muito mal resolvido nesse tema os antigos são incríveis cara incríveis equipamentos muito bem feito um design de form factory dele impecável uma maneira de trabalhar com ele muito boa a qualidade das placas a qualidade dos componentes excelente inacreditavelmente bom aquele pequenininho que eu te falo ainda vou pegar um só para ficar por perto cara que é o V5 que é amplo e ótimo puta em vários aspectos aí depois deu nessa louca de não vamos botar aqui um sistema que aí você não sabe se é aí não decide entendeu ali a coisa ela não é nem o software que faz a correção automática ele não é suficientemente inteligente nem para uma coisa nem para outra ele não tem ali digamos na programação uma resposta rápida para até simular um seg tradicional de uma retificação valvulada poderia ok deu o clipe lá ele vai lá abaixo ele pode até fazer aquela coisa do seg que pode ser uma coisa interessante e ao mesmo tempo ele não tem resposta rápida suficiente para que se a válvula tem um curto um spark qualquer coisa assim ele puta jogar o bias lá em menos 50 para zerar a condição da válvula entendeu o que eu pude notar Silvio eu não entendi o que é isso o que eu pude notar é que esse sistema infínio uma que é assim ele é um submarino projetado para voar ele não é feito o lugar dele embaixo d'água e estão tentando fazer com que ele voe você vai colocar microcontrolador dentro do ambiente crente o ambiente quente com o valvulado já não combina fervendo e ele trabalha com e a lógica dele é deixar o bias do amplificador sempre frio então o amplificador está sempre rodando sub aproveitado quando na verdade você tem um bias ajustado ele fica rodando na medida você vai ter longevidade de válvula e você vai ter timbre então é saber usar isso é verdade eles têm essa proposta de fazer as válvulas durarem um puta de um tempo mas eu não sei cara é mais fácil o amplificador cair na bancada do que essa válvula envelhecer entende então o molho ficou muito mais caro que o peixe na verdade você tem um prato onde o molho é mais caro que o peixe é uma coisa meio esquisita até esse equipamento envelhecer essas válvulas você puta legal ele trouxe a longevidade e cá entre nós nós somos guitarristas cara nós trocamos válvula que nem nós trocamos de meia puta eu quero experimentar essa arrancou me enfiar outra testa ah gostei agora essa e vamos que vamos então eu acho que não é uma não sei você acaba comprometendo todo o resto da eletrônica do circuito por um preciosismo que poderia não ser tão crítico e aproveitar aqui para desmistificar uma coisa um outro amigo meu esse na verdade foi amigo mesmo esse não foi amigo imaginário foi amigo de verdade ele tinha a seguinte situação alguns amplificadores vem acho que os Peevey LAN vem com uma chavinha atrás onde você seleciona até o mesa bug onde você seleciona o tipo de bias se é para 6L6 ou para L34 é um bias automático já deixa pré-ajustado e ele você faz essa mudança trocou a válvula você muda na chavinha ou bias maravilhoso o cara tinha um amplificador que rodava com 6L6 ele pegava ó um amplificador puta sonzão aqui com 6L6 vou mudar com L34 você vê ele atrás mudava o bias ó agora está com o Sunday L34 ele assumia que aquilo mudava a voicing da válvula de saída do amp até explicarem para ele e falar não isso é para quando você tira uma válvula ou põe outro modelo você ajusta aqui então olha tem esses lances é a falta da informação correta é é é muito porque o que estava impresso ali o que estava estampado ali na cabeça do usuário falou assim legal posso escolher entre a sonoridade não é comum você ter escolhas de ponto de funcionamento para algo parecer mais American ou mais British isso até tem você pode ir lá deixar ela um pouquinho mais rápida que ela atinge rapidamente a saturação na saída ou não ou deixar com um headroom um pouco mais alto mas nesse caso específico é para trocar o devar a peça Tiagão queria te perguntar um negócio alguns equipamentos que vem embarcado quatro válvulas na saída e existe um pouco uma questão de tira duas a história tira duas para baixar a potência tira duas o que você recomenda cara que as pessoas façam antes de antes de levar os amplificadores aí para você olha eu para manter digamos uma relação de 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 performance e funcionamento do equipamento dentro do ok dá essa dica para o pessoal eu acabei de fazer algo parecido com o meu janinão duo vox bom e velho aqui mas é porque eu derrubei eu tirei o dobrador de tensão então estou trabalhando só com duas válvulas de saída para fazer a reflexão da impedância corretamente com a caixa tudo mais mas o que eu geralmente faço até onde chega o meu conhecimento nessa área eu acho que até aqui no chat o Leme está por aqui e pode colocar informação até mais precisa do que eu que é a área dele eu geralmente faço de forma se eu quero derrubar a potência do amplificador fazendo parênteses lembrando que se você derruba a potência pela metade tirando duas válvulas você não vai ter metade do volume então muitas vezes o resultado não é o esperado então tem que seguir aquela lógica de se você mudou a impedância do primário você tem que mudar a impedância do secundário tirou duas válvulas você muda você dobra a impedância lá na frente mas assim muita gente fala quero fazer isso no meu amplo para derrubar a potência ah mas você quer tocar uma em casa de menos volume quero eu falo para os caras baixo o master volume baixo o volume do amplo faz muito mais sentido do que você ter uma coisa invasiva e não vai chegar no resultado esperado ah quero saturar o amplo mais cedo não vai uso o master está lá para isso a grande maioria dos amplificadores hoje trabalham com distorção de pré é difícil você ter um amplo que distorça power isso os caras faziam tocando plexi no power hoje raramente alguém faz isso não sei se está de acordo comigo totalmente cara absolutamente de acordo é muito difícil assim digamos para um músico ou para um entusiasta que tem um equipamento lá com as suas quatro válvulas na saída chegar a ouvir saturação na saída a característica de drive na saída sem derrubar e derreter o bairro né cara porque é uma potência a não ser que use carga atenuadora alguma coisa nesse sentido tal mas é muito comum pô cara você ter e apreciar normalmente as distorções de pré estou falando assim um cenário mediano você vai para uma competição botou um monte de ampli num lugar aberto bacana e quer ouvir um som de verdade bota tudo no pau e desce a bota aí é lindo mas eu digo assim você tem um equipamento dentro da sua casa onde você mora com outras pessoas e mora num bairro onde seu vizinho está num raio menor do que 100 metros de você de raio se você abrir isso no pau vai dar problema cara porque é muito volume cara as pessoas perdem um pouco a noção do que é potência em alto-falante sensível é muito alto bicho é 140 watts é o J7800 de 50 watts cara é uma coisa surreal de volume desamarra o sapato chega a desamarra o sapato cara é muita potência é muito deslocamento de ar e aí você realmente ok está sentindo a distorção da saída e é incrível não estou dizendo pelo contrário todo mundo a gente que toca a gente gosta disso mas não é muito viável não é muito viável muitas vezes nem com a banda se ensaia com a banda num estúdio alguma coisa assim não sei se se é o ideal está fazendo barulho no meu fone troquei o capacitor aqui de vez em quando faz um tec 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 mas é pouquinha coisa deixa eu dar uma travada nele aqui sabe quem veio que apareceu aqui com a gente quem quer bater um papo com a gente olha que coisa mais linda é de Deus quer ver Roberto Leme Roberto Leme o nosso mestre professor Roberto Leme grande satisfação te ver por aqui muito obrigado você ter passado aqui no nosso canal e no nosso bate-papo contando dos amigos você percebeu que só são os amigos que fazem besteira né Leme a gente não faz besteira a gente conta dos amigos ok com certeza tem ah tá tá aí Leme teu áudio tá mais ou menos tá me ouvindo Leme tá ouvindo aí tô bom eu tenho história de um amigo mas eu queria fazer um comentário nesse último assunto que vocês falaram aí sobre sobre diminuir potência sobre tirar duas válvulas eu acho que tem uma coisa interessante que pouca na verdade muita gente pensa errado tá e muitas pessoas acabam me procurando me pedindo um conselho e tal e é a questão da pressão sonora com relação a potência elétrica medida na realidade cara nós temos o ouvido logarítmico e aí o que acontece pra que o ouvido perceba a a diminuição de uma potência pela metade ou seja pra que você tá ouvindo 100 watts pra que você tenha uma sensação de pressão sonora de 50 você precisa derrubar o teu som em menos 6 dB não menos 3 dB o que acontece quando eu tiro duas válvulas de um amplificador e coloco lá aumento de 8 pra 16 ohms eu vou transformar um amplificador de 100 watts pra 50 só que eu tô diminuindo eletricamente menos 3 dB isso não vai me dar uma sensação sonora em termos de pressão de deslocamento de ar de metade da potência vai ficar alguma coisa no meio do caminho então é muito complicado ficar diminuindo potência em quantidades pequenas porque o ouvido quase que não percebe então acaba não valendo muito a pena então quando pessoas já me procuraram eu já fiz vários transformadores com saídas atenuadas né e eu falo assim olha vamos atenuar em menos 6 dB pra você ter metade mais menos 6 dB mais outra metade então menos 6 menos 12 menos 18 você vai diminuindo a pressão sonora pela metade e isso é tão verdade gente que o próprio potenciômetro de volume de um amplificador é logarítmico porque pra quando ele tá lá no meio dia entendeu eletricamente ele não tá na metade mas ele tá colocando um amplificador numa situação pra dar metade por isso que ele é log não linear ele segue a curva da nossa audição é curva da audição entendeu é importante o pessoal assim tirou duas válvulas eu não vou ter metade da potência na curva de audição eu vou ter só no osciloscópio ou no multímetro outra coisa que eu queria comentar foi quando foi falado sobre a saturação do primário do transformador de saída quando é ligado sem carga e é colocado um sinal lá na entrada e colocado um amplificador em funcionamento a questão que pode muitas vezes trazer a queima do transformador e por consequência ele acaba levando também as válvulas é por conta também da saturação do núcleo do transformador entendeu o transformador quando ele começa a atingir ter valores de tensões acima para qual ele foi projetado o núcleo começa a saturar e o que é isso é como se ele começasse a sair de cena é como se você começasse a arrancar aos poucos lâmina por lâmina você vai tirando o núcleo do amplificador conforme você vai saturando ele e aí o que acontece aí começa a ter o efeito de aquecimento por excesso de saturação entendeu e aí os fios do primário que são fios muito finos eles acabam sendo superaquecidos começa a ter sua camada de isolação rompidas e eles começam a criar aqueles arcos voltaicos dentro do próprio transformador também da mesma forma como acontece na válvula e aí o curto começa a desencadear um estrago tremendo onde começa a sair fumaça do transformador e aí já era tá é bom que o pessoal saiba disso antes de sair testando amplificador sem carga sem de repente assistir um vídeo como esse onde o Silvio explicou muito bem tá agora vamos vamos por o a história do amigo a história do amigo do erro de bancada o negócio foi complicado eu tenho um amigo meu que passou transformadores um concorrente e aí ele logo no começo da carreira dele né logo no começo da carreira dele ele estava fazendo o transformador e ele precisava saber aquele lance de de mesma fase sentido de de bobinamento né pra que não haja cancelamento de fase essas coisas todas né e vai um fio pra um lado um fio pro outro quando é na vertical você tem parte dos fios de um lado parte dos fios do outro quando é leidal aquele deitado todos os fios saem pro mesmo lado a gente tem que prestar muita atenção né e eu falei pra esse meu amigo pô você não prestar atenção ele pisou na bola aí o que acontece ele mandou um transformador pro Rio de Janeiro né esse cara esse meu amigo ele quando testava ele testava tipo assim pega o 6,3 que são um center tap dá 3,15 3,2 ali de cada lado então ele usava o center tap como referência ah o center tap pro um lado deu 3,2 do center tap pro outro lado deu 3,2 fecha o transformador manda pro Rio de Janeiro um cliente chega lá o cara fala pô não tá acendendo os filamentos aí eu falei pô mas foi testado meu amigo disse que testou aí esse cara do Rio de Janeiro ligou pra mim porque eu era amigo dele ele falou puta fala lá com o cara aí o eu falei o que será que tá acontecendo aí eu tive uma ideia eu falei olha vou ajudar meu amigo cara inverte se consegue abrir o transformador passar um estilete normalmente os fios dos filamentos são os últimos a serem rolados tá por cima acessa aí as emendas e inverte um dos lados né por quê? porque não tava acendendo porque não tinha tensão de 6,4 volts mas tinha duas vezes 3,2 e aí ele inverteu e o negócio funcionou né brincadeiras à parte fui eu que fiz essa cagada e aí eu fui aprender que a gente tem que medir a tensão nos extremos por quê? porque se você inverter a fase o center tap como referência ele sempre vai dizer que você tem tensão porque ele mede uma fase e ele mede outra né e aí só que elas se anulam nos extremos você fica com tensão zero e aí não vai funcionar é o caso por exemplo se no primário por exemplo de alta tensão é a mesma coisa de um push-pull né o push-pull vai funcionar deve acontecer isso né ele deve acontecer isso né se você adicionar alguma tensão no primário no secundário dele de um push-pull e medir nos extremos ele tá invertido né então é zero né ou não 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 mas é mas ele 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 a gente pode cometer esse erro e ele ficar zerado ah sim 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 outro outro erro foi um transformador um cliente me ligou e disse que tava esquentando muito que a tensão de filamento tava muito alta que tudo tava muito alto que a HP passou dos 500 volts tal tal e desligou rápido né tava na lâmpada tal e eu peguei poxa vida que será que tá acontecendo né esse erro foi muito 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 grave mesmo né a gente quando tem o zero 127 220 do 127 pra 220 a gente tem 93 volts né então a gente tem um TAP com 127 mais um TAP de 93 entendeu e aí eu inverti as cores dos fios né porque normalmente é preto branco e marrom né sim então ficou 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 marrom branco e preto e aí o que acontece o cara foi de acordo com o esqueminha que eu passei pra ele e aí ele tava enfiando 127 nos 93 aí tudo foi nas alturas graças a Deus não aconteceu nada com o pescador que ele tava com a lâmpada tal mandei outro transformador pro cara e a gente tem esses erros a gente na realidade aprende muito com um monte de erro que a gente comete na bancada hoje assim eu me cerco de muitas coisas que eu tive que criar de situações né de checklist porque é muito comum a gente cometer erros principalmente eu aqui que alguém já deve ter visto em fotos que eu passei tem transformadores que tem fios que não acabam mais pega um exemplo do projeto do da Pia por exemplo do testador tem muita derivação muito TEP ver aquelas derivações dos transformadores que o Leandro fabricou lá vai ver quanto fio tem ali você não pode ficar na bola porque são tensões próximas né e uma variedade grande de tensões então assim no nosso mundo de transformadores a tensão tem que ser redobrada é isso que eu tinha maravilha Roberto sensacional que bom que você deu uma passada aqui Tiagão você tá aí deixa eu te chamar estou aqui aplaudindo meu grande amigo Roberto Lênin meu amigo e parceiro o homem que esquenta café na xícara no fogão para os outros agora não só para você saber eu não esquento mais a xícara no fogão tá porque deixa eu explicar para a galera que está no chat que tem uma galera aqui que não sabe tem muita gente que tem me perguntado alguns dados sobre as nossas piadas internas então eu vou dar eu vou fazer um clarificar isso rapidinho aqui ó o café requentado na xícara é porque a gente vai visitar o Roberto Lênin e ele põe a xícara no fogo com o café para esquentar o café essa é a lenda live do chinelão a live do chinelão é porque o Tiago Lima Verones faz todos os testes dele fazendo os testes com alta tensão tudo mais e tipo de chinelo havaiana ele não tá nem aí é aí o César Carazza o César Carazza foi um cara que encontrou uma frequência de 122,2 hertz de ruído no amplificador dele sim e os capacitores Cherry eles estão sempre presentes nas nossas palhaçadas porque é um rojo que a galera acredita que transforma um Fender em Reverb no Marshall JCM900 é isso você só troca o capacitor você botou o capacitor fechou apertou os parafusos é outro amp sobre erro de amigo eu tenho um erro que eu vi hoje bacana também esse não era meu amigo mas é uma história boa eu acho que até comentaram no grupo do whatsapp isso aí onde o cara falou que o amplificador o pedal de fuzz dele não tava soando legal porque o amplificador dele usava válvulas EL34 aí eu falei pra ele cara a válvula de saída não é determinante pro rendimento do teu fuzz aí ele falou não mas tem alguma coisa que faz acontecer eu falei então tá bom não sou eu que vou falar aqui não riscou sim exato exatamente olha o Tiagão aí Tiagão tá de chinela aí como é que tá olha aqui Alexander Marques fala aqui pra gente o meu JTM45 com KT66 é com duas de doze já derruba bairro deixa eu tentar traduzir o que o Alê escreveu aqui ele falou que o JTM45 com KT66 e dois de doze já é um escândalo e é mesmo é mesmo é muita ignorância né cara é muita potência Roberto citou uma coisa bastante interessante aí o contrário é verdadeiro Roberto eu vejo o pessoal castigando ampli equipamento e até rádio transmissor olha aqui eu vou dar uma palitada aqui nele vou esticar tal coisa de passar aqui originalmente de 5 pra 7 watts cara não muda nada nada absolutamente nada essa diferença de potência um amp que ele tá entregando 100 e você dá uma mexida lá pra ele soltar 120 ele vai soltar 120 saturando toda a dissipação né a potência né ela vai ser igual a tensão ela vai fazer com que dissipe uma potência né muito maior do que aquela que você vai perceber no ouvido né não há tantas necessidades esses saltos de um amp de 10 watts pra 12 watts 15 watts não dá nada o salto ele é logaritmo como você falou 6 dB pra ter a potência proporcional mas em alguns casos no áudio se recomenda 10 dB na sensação de metade é saltos de 10 dB né então a sensação de pressão sonora de alto-falante se despejando o áudio de você ter a sensação de deslocamento de ar pela metade é 10 dB a menos quer dizer é muito menos nós estamos falando de 100 watts caindo pra 10 watts essa no ouvido a sensação que você vai ter de metade do volume e pra você ter a sensação você tá tocando 100 watts tá chegando aquela massa sonora a pressão sonora em áudio tá 100 watts você quer ter uma noção de dobro de volume 1000 watts você tem que entregar 1000 watts não é 200 um amp de 100 e 200 você não vai pegar muito cara você pode perceber ali uma coisa eu tô falando no talo tá entregando 100 watts num conjunto de alto-falante ou entregando 200 watts no mesmo conjunto de alto-falante não tem-se a sensação do dobro de volume a sensação de 100 watts para o dobro pra você ter a sensação do dobro de volume deve entregar 10 db a mais que é 1000 watts fala Tiagão eu queria só aproveitar aqui e dar um up pro pessoal do chat vamos lá tem dois comentários bacanas aqui ó o primeiro eu queria já mandar um salve para o Adam Bucciante da Zep Amps que ele pôs um comentário aqui pra gente falando que perguntando e o lance da L84 que não dá graves Adam você tem que pesquisar sobre isso aí porque isso está nos anais da história porque que L84 não tem graves tá bom eu não sei de nada e o Kelson falou um negócio sensacional cara ele falou que se tirar duas válvulas da saída não muda muito e o amplificador com quatro se tira duas não mudou muito tira três então meu eu achei espetacular isso sensacional ótimo essa é a questão é tirar a válvula né cara olha aqui brilhante brilhante é zoeira sem fim né não termina essa história de existe um um começo de conversa dessa questão de ao modificar uma válvula pra outra válvula realmente você pode perceber uma diferença na percepção né na percepção do som que está sendo gerado ali aqui ó depois eu falo aqui do William William deixa eu ver boa noite meus caros uma pergunta técnica válvula 12AU7 em modo push-pull no estágio de saída para mini-amps de menos de um watts os triodos devem ser balanceados peraí que a gente volta nisso eu particularmente assim se você pega uma válvula que foi o circuito ali que cerca essa válvula tem determinadas tensões é colocada num determinado ponto de funcionamento e você coloca outra válvula que tem características similares mas é diferente eu acho que é natural você esperar uma diferença no som também né mas não dá pra ser um negócio muito determinístico assim tal válvula tem tais características a história da 12AU7 conectada né substituindo 12AX ou 12AT tem nada a ver é uma válvula que ela é você tem um vídeo bacana sobre isso aí no seu canal tem um vídeo legal sobre isso aí a 12AU7 é uma válvula incrível só que não sei o que aconteceu alguém devia ter um lote muito grande em algum momento da história dos amplificadores e começaram a falar não pode tirar uma e põe outra tudo bem você pode tirar uma e põe outra mas você não está utilizando todo o potencial dessa válvula 12AX7 12AT7 até elas são semelhantes salvando as suas devidas características de maior ou menor ganho maior ou menor capacidade de lidar com corrente tudo bem mas o ponto de funcionamento na curva de trabalho delas é bastante parecido então você pode realmente pôr um minuto você não vai ter problema agora a 12AU7 é uma válvula completamente diferente ela tem uma distância de bias não chega a ser menos 1.8 ela está em menos 8 ela está lá em cima você teria que baixar muito a tensão ou subir o resistor de catodo no caso da aí ela começa a estar numa região bacana de linearidade e ela responde muito bem as frequências né eu ia falar um negócio para o William também só para complementar isso aí a sua resposta Silvio William eu vou deixar aqui no chat para você o nome de um amigo nosso do Luiz Miguel Francisco ele tem um perfil no Instagram que é autubeslab eu vou deixar aqui no chat procura ele e ele vai te responder essa pergunta com propriedade porque ele desenvolveu um amplificador nano pequenininho e usa uma 12AU7 na saída então ele sabe assim em loco se os triodos balanceados ou não vão dar uma diferença significativa nesse estágio tá bom taca-lhe pau aí Silvio não maravilha é isso mesmo cara excelente melhor ainda cara sugerir o amp estão reclamando aqui que estamos sem áudio pessoal dá um salve aí no grupo eu acho que isso faz algum tempo já agora está normal viu Silvio eu estava sem áudio eu acho que era o Roberto Leme a hora que ele entrou ele entrou sem áudio mas agora está normal tá então está tudo certo Beno Errit está aqui chegou mais um seja bem-vindo Beno eu queria contar mais um caos do amigo meu eu queria contar mais um caos de um amigo meu pode ser lógico espera aqui depois Roberto a palavra é tua meu querido o que que você falou desculpa não na realidade eu só ia fazer um comentário em cima daquele do push pull da 12.7 eu lembrei que quem gosta desse tipo de projeto de mini amp lá no canal lá na página do Robinet né tem lá um mini basman que usa a 12 a x7 aquela que é um pouquinho mais potente muito bacana esse projeto que a gente teve a oportunidade de ir lá e abrir e verificar eu já montei eu já montei transformador para esse amplificador para um amigo e ficou muito legal ficou muito legal mini amp é uma coisa bacaninha também que está lá o Robinet tem bastante coisa desse padrão é isso ah obrigado ótimo ótimo fala aí Tiagão que você ia contar da história de um amigo então tem mais um amigo e é uma dica importante essa dica desse amigo meu deu para mim que é muitas vezes você está com um amplificador na tua bancada e o defeito está se mostrando no lugar e ele não está ali ele está lá do outro lado do amplificador isso acontece apareceu para mim inclusive era meu esse amplificador ele veio para um reparo e eu acabei comprando para mim que era um mesa bug dual rectifier e logo na seção da fonte perto da seção de bias a placa torrada torrada falei meu como é que essa placa torrou o resistor aqui de bias torrou não sei o que tem mexia ali esquentava derretia e o problema estava numa trilha lá do lado da V3 embaixo de um capacitor de um capacitor eletrolítico então para descobrir onde estava a trilha partida teve que desmontar a placa levantar os capacitores eletrolíticos e lá embaixo uma trilha partida uma trilha partida que estava ligando um filamento se não me engano com uma tensão negativa e estava refletindo lá na seção do bias então muitas vezes a gente tem que pensar fora da caixa na manutenção e você está nossa por que isso aqui está com problema espera aí para e olha o todo expande e vai caçando em outro lugar esse amigo meu me deu essa dica eu achei boa sim, é excelente ia falar alguma coisa Robertão? eu lembrei de outra gáfia de bancada que aconteceu também que foi muito engraçado eu estava fazendo para um cliente alguns transformadores e eram dois projetos e um dos projetos tinha um transformador de saída que tinha só saída de oito homens e em camadas entrelaçadas a gente tem ali vários fios que acabam ficando no final que a gente tem que pegar e associar os fios fazer as emendas para no final ficar apenas dois fios então nesse caso os entrelaçamentos ali são fios de mesma bitola porque eu tenho só uma impedância e eu tinha no outro projeto quatro, oito e dezesseis homens que também são são três camadas e no anterior que eu falei também eram três camadas e aí o que acontece no quatro, oito e dezesseis nós temos três bitolas de fios distintas e aí o que acontece eu estava com esse primeiro projeto na realidade eram três transformadores iguais e já estavam ali enrolados já pronto para receber os fios os fios flexíveis e eu estava na tela com o gabarito do outro transformador aberto que mostrava que mostrava que eram três bitolas diferentes e eu olhei para aqueles transformadores que estavam lá com o mesmo bitola e ele deu ali um surto acho que a idade que deve estar chegando mesmo e eu falei onde é que eu errei aqui onde foi o meu erro e fico olhando e não sei o que e fico pensando fico tentando descobrir e aí eu fui ver que realmente eu estava olhando para um projeto e olhando para um gabarito de um outro projeto e por pouco por pouco mas por pouco mesmo eu já estava quase começando a desmanchar eles para refazer aquelas camadas e foi aí que eu vi que estavam certas que era daquele jeito mesmo e bola para frente terminei os transformadores mas assim você vê que mais um outro erro que a gente pode cometer em bancada de montagem é eu acho não sei se vocês concordam comigo acho que tem uma das coisas que mais produz erros primeiro perder o respeito primeiro você perder o respeito com o trabalho que você está fazendo equipamento valvulado é uma coisa que você tem que respeitar o tempo inteiro a natureza dele que é qual? te matar essa é a natureza do amplificador valvulado em todos os momentos ele está tentando fazer isso com você ele quer te matar de qualquer jeito as tensões são altas você tem partes que podem te cortar eu não digo pela tensão tensão descer é muito difícil uma pessoa desfibrilar mas um tranco AC em alta tensão pode te fazer cair para trás da cadeira você bater tua cabeça se machucar você pode se cortar em vidro de uma válvula que de repente cai então é fundamental jamais perder o respeito com a natureza desses equipamentos que é essa segundo pode parecer uma bobagem aqui mas pelo amor de Deus gente não improvisem ferramentas tá o que apertam coisas são alicates alicates pelo menos três tipos você corta com alicate de corte você amassa com alicate de crimpá e você pega torce componentes acerta componentes com alicate de bico você tem duas chaves de fenda básica duas grandes categorias a Philips e a fenda o slot não use em faca faca serve para comer ou passar coisa no pão a chave Philips é feita para você normalmente torcer ou soltar parafusos ela não é um instrumento ideal pra você dar pequenas pancadinhas nas laterais das válvulas pra ver se tem algum componente solto interno é legal se usar uma peça de madeira um cabo de um pincel alguma coisa por aí ferro de soldar ponta limpa no lugar correto num suporte correto porque se aquilo cair na tua perna cair em cima dos fios que estão expostos muitas vezes pode derreter o isolamento pode produzir um curto pode fazer uma porquice quer dizer acho que não dá pra improvisar com aspecto das suas ferramentas tenta usar a ferramenta certa para o serviço certo eu afirmo sem a menor dúvida cara boas ferramentas produzem bons trabalhos ah mas não eu faço tudo aqui com meu rolo de fita isolante e meu canivete beleza só que hoje a gente está num mundo que é um pouco diferente do mundo que existia a glória e o mérito de uma pessoa que fazia isso hoje a informação ela é muito mais comum então a gente tem canais tem livro tem site tem grupo explicando direitinho como a gente deve trabalhar com equipamentos que são caros representam sonhos dos nossos clientes representam histórias muitas vezes e meu amigo você não tem dinheiro para comprar uma chave de fenda correta para não desbocar um parafuso pô e complica tem que ter a ferramenta certa usando para o trabalho certo queria deixar essa dica e cara e fundamentalmente a tua segurança da sua vida trabalhar sem um calçado ideal trabalhar sem uma iluminação ideal trabalhar sem um ambiente ventilado está colocando em risco a tua vida meu amigo e a partir daí uma vez que compromete isso já era tudo que você fez de tão bonito perdeu um pouco o sentido fala Tiagão palavra é tua meu querido é então complementando todo esse seu texto o equipamento que a gente está mexendo para as pessoas tem um valor passional isso o cara batida como se fosse um filho para ele em muitos casos um amplificador valvulado tem cara que se o filho bate no amplificador valvulado ele vende o filho e fica com o amp então a gente tem que ter todo esse cuidado na hora de mexer com os equipamentos sobre ter as ferramentas certas para os usos o Kelson Bueno mandou uma aqui brilhante deixa eu ver se eu acho que um erro bom no cansaço da montagem todo mundo já deve ter feito isso está montando trabalhando e tudo mais é você montar capacidade eletrolística com a coloridade invertida e também ele fala se pode usar prego no lugar do fusível aí é um pouco demais para a minha cabeça mas mas isso mas o passional é totalmente sentido né é o Robertão acho que caiu daqui a pouco ele volta Robertão se estiver me ouvindo eu estou te esperando aqui voltar de novo não matou Kelson exatamente exatamente isso a história do papel do papel de cigarro em soquete de fusível é praxe é dia a dia e eu não julgo não o cara está tocando queimou lá ele mete um fusível e continua o som né a questão é aquilo ficar ali né ou então Tiagão cara o camarada não tem uma caixinha de fusíveis né cara muitas vezes na bancada dele para prestar serviço o bagulho ali está falando olha é um ampere ele fala hum acabou meu um ampere eu vou meter dois que dois garante pô cara não faz isso não faz isso não faz não porque a não ser que você tenha um você está substituindo um slow blow e aí como é que você faz sim sim tudo bem tudo bem dois aí é perdoável você trabalhar perdoável mas se você trabalha com cinquenta por cento de tolerância está calipado mas nota de um para dois eu acho que dei um exemplo bem ruim mas meter um fusível de quinze amperes no lugar onde é um ampere cara sabe isso aí é pegar o projeto e jogar na lata de lixo porra jumper bota um jumper ali não precisa nem botar fusível né cara se não tem então são coisinhas simples cara que muitas vezes compromete tudo outra história eu uso o pessoal que vai começar também aí então olha tenha boas ferramentas ferramentas nos tamanhos certos para abrir os buracos e fechar a boca dos parafusos no tamanho certo é boa a estação ou ferro de solda limpo com estanho bom esse tipo de coisa e por favor algum sistema de proteção né proteção quando você está em dúvida do equipamento que acabou de chegar e pumba você vai bater ele na tua tomada ali antes de fazer isso ter algum sistema de proteção pelo menos uma lâmpada em sério o ideal é você ter ali um variaque né subindo aos pouquinhos para ver olhando o comportamento das tensões subindo pelo variaque é melhor do que a própria lâmpada em série mas se não tem o variaque a lâmpada em série já é um ganho enorme você concorda comigo nossa pra caramba a lâmpada em série já vai evitar que você derruba o disjuntor da casa né aqui em casa pelo menos eu ainda tenho o IDR lá embaixo então já salva minha vida pra caramba em qualquer tipo de vacilo né que vira e mexe eu estou trabalhando até tarde da noite agora você está cansado você já não começa a trabalhar direito tem que parar então isso é muito importante isso faz parte também do processo de manutenção sabe a hora de descansar sabe a hora que você tem que parar pra comer você tem que tomar uma água é fundamental maravilha fala Robertão voltou tá aí querido o negócio da lâmpada em série gente tem tem alguns detalhes que são importantes uma vez um um cliente eu estava ajudando ele a testar né ele montou o amplificador tal dei a dica da lâmpada de série tal ele coloquei a providenciar eu falei realmente da importância né e aí depois ele voltou no outro dia tal comprei a lâmpada de série tal na hora que ele foi me mostrar eu eu perguntei né quantos watts era a lâmpada de série aí ele falou cara eu encontrei num mercadinho tal tal só tinha essa daqui de 120 watts aí é importante saber o seguinte o que a lâmpada em série faz ela rouba corrente ela é uma ladrona de corrente quanto maior a potência da lâmpada menos corrente ela rouba ela roubando pouca corrente ela não vai salvar o circuito se o circuito tiver podendo entrar ali uma situação de queima por uma corrente menor do que aquela que vai passar pela lâmpada então é importante que a lâmpada em série tenha provavelmente de preferência menos potência do que a potência total do amplificador que você está testando em liga para proteger ou seja um amplificador de 100 watts se testa com uma lâmpada de 40 50 watts né esse primeiro warm up né depois você pode ir até adicionando mais lâmpadas mas uma coisa também importante que a gente não pode esquecer o seguinte a resistência da lâmpada incandescente ou dos filamentos das válvulas a frio é baixíssima então para equipamentos que você vai fazer um teste de principalmente fonte chaveada que é instantâneo que ele já está que não tem o tempo de warm up muitas vezes o mesmo com uma lâmpada em série lá dos seus 100 watts que teoricamente seria uns 700 miliamperes 750 miliamperes na tensão de 127 volts quando ela está fria é praticamente um curto ou seja ela está com muito baixo então ao aquecer a resistência do tungstênio quente o que acontece começa a subir e consequentemente a corrente circulante no circuito começa a descer então ela tem esse papel também de ter uma inércia térmica para compensar esse aquecimento simultâneo de filamentos então ela funciona muito bem mas uma lâmpada em série não necessariamente ela é legal se você está utilizando um equipamento 100% solid state que ele é totalmente solid state você botando a lâmpada lá virou a chave lá para ligar se é fonte chaveada se os bancos já estão carregados é instantâneo é um surto e aí pode inclusive gerar o problema em estágios de MOSFET esse tipo de coisa numa situação como essa é melhor aí sim abrir o diagrama colocar resistores de bleed de proteção nas linhas e começar não antes do primário ou seja depois no próprio circuito você limitar o próprio circuito e o fundamental é se é equipamento de baixa tensão solid state a tua fonte de bancada você não usa a fonte do equipamento no primeiro teste você puxa a tua fonte de bancada ajusta as tensões limite de corrente e tensão da tua fonte de bancada alimenta o equipamento faça os testes fora da fonte do equipamento se tem disponíveis às tensões desejadas estou falando de amplificador de guitarra uma coisa um pouco mais simples de equipamentos transitorizados baratos usar essa fonte externa e depois beleza aí você usa as fontes depois que fez o restauro você bota naquela fonte normal que muitas vezes é só uma linear com capacitores e ponte retificadora só complementando que você está certíssimo Roberto só apenas complementando um pouquinho a ideia outra dica legal também que é importante as pessoas saberem principalmente o primeiro capacitor aquele que vem logo depois da retificação um capacitor eletrolítico descarregado ele é um curto então o que acontece quando a gente quando o capacitor recebe aquela tensão aquela paulada que vem dos diodos ele numa fração de tempo ele precisa ele é um curto e se carrega isso faz a lâmpada em série dar uma piscada forte nesse instante e aí tem gente que não tem experiência já logo mete o dedão na chave e desliga pensando que está em curto entendeu então ele não espera porque a lâmpada vai dar uma piscada forte e vai começar a apagar e se começar a apagar é um bom sinal está dizendo que está se estabilizando e aquela intensidade fraca é por conta dos filamentos que vão estar puxando a corrente delas então fica essa dica de dar um tempinho mesmo que se a lâmpada acender por conta de um curto ela está protegendo espera ali alguns segundos para saber se não vai começar a diminuir a intensidade de ficar achando que existe realmente um curto matou Robertão bela dica bom pode falar só mais uma coisa a gente não encontra mais lâmpada incandescente aquelas antigas para comprar tal tal gente tem gente que tem em casa e nem sabe mas as lâmpadas dicróicas também funcionam como lâmpada em série porque elas são de 50 watts né e tem filamento então elas também funcionam como lâmpada em série as halógenas também falamos juntos é isso aí também são muito boas as halógenas também são muito boas e ainda está por aí no mercado que é aquele bastãozinho né é um stick deixa eu pegar pega aí mostra aí deixa eu pôr meu ouvido meu fone aqui que eu não sei tirar mas está aqui para quem não sabe esta é uma lâmpada halógena que a gente coloca em série com a nossa tomada com a nossa rede para diagnosticar se tem algum curto ou não ela tem o mesmo princípio do mecandescente ela tem filamento dentro é igual só que diferente como diziam os sábios aqui está segue o jogo é isso aí Robertão é isso aí Tiago bom pessoal acho que estamos por aqui estamos com uma hora e vinte acho que está bom no nosso bate-papo concordam? alguma palavra final Tiagão? palavra é tua meu querido para finalizar eu estou tentando lembrar mais algum acidente de percurso que eu tenha ocorrido aqui com algum amigo se o pessoal gostar a gente faz uma segunda trazendo outras pessoas de repente o pessoal se planejar um pouco melhor e contando histórias a gente pode fazer isso aí enquanto der vamos fazendo trocando umas ideias aí vamos ver o que o pessoal acha o pessoal acha que curtiu a gente está com 33 no momento o pessoal zoando sem parar eu não sei se você tem esse lance Silvio eu queria compartilhar uma coisa pode mandar eu como depois que eu estudei e tudo mais eu já fui de cara para o valvulado para eu começar mexendo transistorizado tive uma deficiência eu estranhei demais a linguagem como é que é o equipamento cara apanhei de transistorizado aqui que nem gente grande teve mais um caso de amigo meu eu tive um amigo meu que a hora o mesmo transistorizado que deu problema nos op-amps lá na hora que resolveu os op-amps precisava trocar os transistores de saída eu usava duas saídas em estéreo com TDA 7293 se eu não me engano e botava o TDA ligava o amp queimava o TDA botava o TDA queimava e não tinha o que fazer até um determinado momento que esse amigo meu resolveu pensar e fez o negócio com o variac botou o TDA ligou o amp com 20 volts subiu para 50 subiu foi subindo chegou no 727 resolveu nunca mais deu problema desligava ligava hora que quando foi com a tensão devagarzinho ele foi aos poucos foi chegando capacitores tem uma lenda na verdade isso é meio que uma lenda mas tem um fundo de verdade os antigos capacitores de caneca de alumínio eles podem ser refactored que os gringos chamam de refazer esses capacitores que é você deixar ele num período de tempo muito longo muito longo coisa de dois dias três dias com uma tensão que vai subindo progressivamente começa lá vamos supor se o capacitor é de mil volts você primeiro pega essa caneca deixa ele aproximadamente duas horas com 30 volts nas armaduras passa mais duas horas passa para 60 até no final de umas 48 horas a tensão de trabalho com essa taxa de crescimento de tensão progressiva reverte possíveis oxidações entre a caneca interna e o dielétrico depois procurem o termo chama é isso aí refactoring esse capacitor tesla é um dos fortes candidatos a um refactoring e ele voltar a funcionar muito bem os lorenzetes nem tanto nem tanto mas os teslas são fortes candidatos a refactoring basicamente o que você muito curioso experimenta fazer o seguinte pega um transformador aí de alta tensão retifica essa alta tensão esse aí é de quanto 450 é 2 de 50 microfarads por 450 volts 32 por 32 500 volts 500 volts perfeito faz o seguinte você deve ter algum transformador em algum lugar aí de força retifica via diodo ou o que quer que seja bota um resistor de uns um mega em série depois da retificação para deixar a corrente muito baixo pega essas duas pontas deixa no capacitor deixa dois dias aos poucos você vai medindo com o voltímetro você vai perceber que ele começa como o Roberto falou com uma tensão muito baixa e essa muito alta e com o passar do tempo nessas pontas você vai perceber que ao medir ele está completamente carregado a tensão está lá em cima a tendência é você reverter esse processo de oxidação que ele ocorre não é na química não é na química esses caras é muito difícil ter problema de química é na parte interna uma oxidação interna que ocorre na caneca que é o negativo isso aí o negativo desse capacitor é a caneca então o contato do eletrólito que tem ali dentro junto com a armadura que é um papel enrolado com a caneca entre a caneca e ele cria uma camada de oxidação com o tempo que é isso que faz ele parar de funcionar você consegue fazer esse tal de reféctore pode ser que esse reféctore ele não seja duradouro principalmente se forem equipamentos que você liga um dia só vai ligar ele daqui dois meses mas se é um equipamento de bancada quase todos os meus equipamentos que eu sei que eu ligo todo dia fonte gerador de sinais todo dia eu vou lá e ligo todos eles usam essas canequinhas estão perfeitas por quê? porque sempre tem uma carga para fazer essa reversão do óxido interno da caneca que corresponde ao negativo com o eletrólito e as armaduras procura o termo esse cara aqui tem uma ele tem uma característica bacana porque o equipamento que ele estava equipando só usava um lado dele então um dos lados dele está zero bala e o outro lado é o lado que não está funcionando direito você ia falar sobre o termo é o termo que vocês devem procurar é refactor é refact deixa eu ver é puta esqueci reform reform old cap alguém digitou? o Beno o Beno Herditt ele falou que existe um equipamento para recondicionar a capa antiga ele falou que ele tem um esquema lá ô Beno compartilha com a gente esse esquema cara é esse esquema é do reform se você digitar o termo reform old caps tem um cara que ele faz um rig um gig um rig que ele tem um voltímetro e um amperímetro então ele bota o capacitor vê o voltímetro descer e o amperímetro cair e aí todo dia ele vai lá ele vê subindo esses números podem para capacitor antigo atenção muito importante se puder trocar troquem deixa eu dar um alerta em tela inteira um disclaimer sobre reform old caps sobre reformar antigos capacitores primeira condição se vazou material se o material secou esquece pega ele joga na lata de lixo ou deixa ele perto da tua bancada que eles são lindos segundo pode funcionar em equipamentos que todo dia você usa se você vai ligar num equipamento que você vai ligar só daqui a dois meses não adianta você utilizar esse conceito do reform old caps tá e terceiro e mais importante se é para um cliente teu algo que você vai dar garantia no trabalho que você está fazendo não usem capacitores reformatórios reformatados capacitores reformatados capacitores antigos é sucata é sucata não é equipamento que você embarca entrega para um cliente esse cara vai tocar num lugar considerando que aquilo pode dar um shabu na hora que menos nem que dá tá claro essa mensagem é para a galera que experimenta que gosta de experimentar não vai depois catar esse monte de lixo que tem na sua caixa e botar no mercado livre como sendo material new old stock que eu sei que não é tá bom capacitor antigo é capacitor antigo nós estamos falando com a galera que gosta de restaurar aproveitar alguma coisa nesse sentido tá bom gente não vamos perder aí a linha de raciocínio não vão depois colocar falando assim não falou que funciona funciona é bom para o equipamento que você usa todo dia na tua bancada tudo bem mas não é algo que se entrega para cliente nenhum e não se embarca e não se vende porque isso é sucata que você está aproveitando recado dado segue o baile meus irmãos peraí deixa eu te liberar teu áudio Tiagão desculpa meu amigo peraí cheguei voltei voltou segue o baile quem nunca viu no mercado livre no facebook vendo lote de capacitores nós aquele puta monte de trávia você sucata cara imagina você botar isso de válvulas nós que era puta monte de porcaria sabe o que acontece Tiagão a questão cara é você colocar um componente desse num equipamento de um cliente cara esse é um risco muito alto se é pra você um experimento teu eu cara eu sou super a favor mas você botar um equipamento que não existe nem em catálogo mais cara um equipamento pra um cliente você botar um componente que está fora de catálogo pô calma lá calma lá como técnico isso não pode acontecer não cara a responsabilidade é muito grande se o teu cliente conscientemente comprou um negócio que ele quer pôr que tem as mágicas dele lá você põe mas não é a típica coisa que você assina embaixo e fala eu dou garantia não dou garantia como você vai dar garantia um troço que tem 90 anos mais velho que a sua avó como é que você vai de que forma não dá cara então muito cuidado com produzir em série usando componentes new old stock muito cuidado com prestar serviços de manutenção com componente new old stock eu acho muito muito perigoso de novo o alerta é um restaurador você tem o teu set o seu cliente sabe ele comprou a válvula ele tá trazendo isso pra você numa boa pode usar você vai vender a sua mão de obra mas dá garantia Robertão eu vou dar uns transformadores que eu tenho aqui pra você Robertão ó já até sei a marca já que pô cara imagina Robertão palavra sinais sua acho que nós já cansamos o pessoal aqui ó e vamos que vamos eu queria só dar um recado pro pessoal que monta amplificador são duas coisas o Tiago já falou uma eu vou só reforçar o que ele já falou o seguinte toda vez que montar um amplificador é não vai ligar pela primeira vez não coloque as válvulas não não conecte as válvulas liga primeiro o amplificador com a lâmpada em série sem válvula faça uma aferição de todas as tensões em todos os soquetes pra ver se tá tudo ok estando tudo ok tá aí sim conecta as válvulas a outra dica que eu que eu dou que eu já me presenciei bastante disso é com relação quando o pessoal faz a montagem em relação a aterramento né o pessoal confia demais em chassi né o pessoal transforma chassi em condutor né e pra mim o chassi é um componente ligado no terra ele não é o terra né ele é um componente ligado no terra então assim façam uso do star ground né quanto mais fizer o uso do star ground menos chance de ter ruídos você vai ter né então tá lá o star ground e dali saem os fios de aterramento pra onde tem que ir agora ficar pondo parafuso e terminal no meio do chassi e ficar falando que aquilo é terra você tá dizendo que o alumínio é um bom condutor você tá dizendo que o zinco é um bom condutor e que não é tá então fica aí a dica de quem já quebrou muita cara com essas coisas no amigo né e vou explicar pra só esclarecer os termos pra galera o star ground é aquele aterramento que é num ponto único né o chassi faz parte dele mas ele na verdade tá localizado ali próximo dos capacitores de fonte no negativo aonde vem o terra também da rede você pode colocar no chassi naquela região mas é ideal o star ground é um ponto único onde todos os grounds do amplificador se reúnem ali e você não precisa puxar né um fio de cada lugar que você precisa fazer um round você pode até fazer um bus mas desde que eles cheguem ali e paralelo a isso quem pôde acompanhar a restauração que eu fiz do duovox viu a quantidade de aterramento no chassi que ele tem original né todo ponto que tem um fio tem a malha no chassi do amplificador é um amplificador que não tem alto ganho é só clean então ele não vai dar ruído mas um amplificador high gain você vai ter um chassi gigante com isso não existe até as placas de circuito impresso cara quando usa aquelas áreas chamadas áreas viúvas de preencher áreas viúvas que são aquelas áreas tipo fazer aqueles aqueles buzz enormes de ground negativo em amp de alto ganho isso é um puta de um problema o ideal é você ter os star grounds na própria placa de circuito impresso também você vê isso muito em montagem inclusive de pedais high gain eles usam um pontinho que ele faz aquelas estrelinhas de ground assim e não usa aquela área aquele sólido de cobre as áreas acho que é área viúva eu não lembro muito bem se alguém lembrar uma vez eu vi um negócio legal do Pedrone cara acho que era o Pedrone ou era o Daniel acho que era o Pedrone estava fazendo manutenção no amplificador da Frender você falou agora sobre não sei se você falou alguém o Kelson comentou no chat sobre o caminho da corrente no circuito o quanto a gente é importante você respeitar o caminho da corrente ele pegou um Fender com o ruído porque a corrente do sinal em vez ele tinha que para o resistor para o capacitor de fonte para depois passar por um resistor de nivelamento e estava ao contrário isso estava gerando ruído na hora que ele tirou o fio do lugar e pôs no outro acabou o ruído do outro olha como você respeitar a corrente do sinal é muito importante né e o Felipe Santiago perguntou sobre o Death Cap viu se alguém quiser eu vi é eu sou um pouco polêmico em relação a Death Cap se vocês me permitirem e eu sou muito honesto eu acho excelente eu acho excelente tanto que um desafio a todos os colegas aqui no nosso seleto grupo de 40 pessoas e mais vocês dois o desafio é o seguinte vocês vão comprar uma tomada com proteção EMI sabe qual que é? aquela tomadinha que você tem o wallet que você coloca no teu equipamento ela tem um filtro EMI dentro dela beleza? o desafio para todos aí é o seguinte o que tem dentro dessa tomada? sabe o que vocês vão encontrar? dois na falta de um você vai encontrar dois um para cada fase um para cada fase a questão toda é o seguinte é um circuito extremamente funcional mas você não pode perder o contexto do tempo que as coisas acontecem explicando melhor quando você pegar um equipamento da década de de 60 70 o que quer que seja nessa época não tinha três pinos não tinha fase neutro e terra tinha? vocês lembram disso? você lembra disso Roberto? fase neutro e terra como padrão elétrico no Brasil na década de 70 e até 80 metade de 90 então vamos lá o terra era o neutro que era chamada de terra beleza perfeito concordo com você e as tomadas tinha diferencial entre um buraco e outro? sim ou não? tô com uma na frente só esperando alguém falar que tinha o buraco era igual nós nunca usamos faquinha maior ou menor nunca usamos variação de diâmetro era um lado ou outro sempre foi assim no Brasil sempre foi essa esculachação e a tomada americana aquele que é o três padrões que tem o pino terra no meio você sempre coloca ele em uma única posição você não tem como inverter então a casa é projetada a casa é projetada isso aí sempre foi respeitado o que acontece os nossos equipamentos nunca tiveram isso então você enfiava lá e tem que acoplar o neutro com o chassis através de um capacitor você tinha uma chave que ia pra um lado ou pro outro pra você escolher quem nunca inverteu tomada na hora do show pra parar o ruído aqui tá fazendo um puta de um ruído você vai e virava pra cá diminui o ruído o deadcap é normal ele ganhou um nome terrível capacitor da morte sim em equipamento velho em equipamento comprometido capacitor ruim né capacitor ruim capacitor de cera cera aguenta 10, 15 anos aguentou 10, 15 anos que era um capacitor barato ele tinha que ter essa alta isolação basicamente ia acoplar a fase desculpa o neutro com o chassis se você pegar um capacitor bom de 10 nanofarads por tensão de isolação de 600 volts poliéster comum qualquer um acoplar entre a fase e o chassis encostar tua mão descalço você vai sentir um choquinho mas você não vai se eletrocutar se inverter pro neutro beleza não tem ruído gente eu não entendo porque o pessoal sofre tanto com ruído e esse preconceito absurdo do tal de deadcap ou vamos chamar isso corretamente acoplar o chassis ao neutro hoje em 2020 você não precisa mais fazer isso você compra uma tomada que já tem dentro dela um supressor de MI não que o seu equipamento gere MI interferência eletromagnética mas ele já tem lá entre as duas fases fase neutro para o ground dois capacitores dois você tem hoje no teu equipamento novo não um deadcap você tem dois deadcaps como se não bastasse só que eles estão bons então não tem problema do ponto de vista eletrônico entende o problema é pegar um equipamento antigo com um capacitor já deteriorado e usar ele como você estivesse usando na época que ele saiu de fábrica então rapaziada dá uma estudadinha direitinho e esse é o desafio pega o circuito eu vou até sair do frame vou passar a palavra para o Roberto vou pegar um desses aqui que eu tenho para mostrar para vocês só um minutinho até queria fazer um adendo aqui fazer um adendo aqui sobre esse assunto do Silvio existem amplificadores que tem o capacitor para fazer esse acoplamento tudo mais capacitor desde que bem dimensionado tudo funciona aí você pega um outro caso específico por exemplo de alguns amplificadores da Marshall que tem capacitor cerâmico fazendo esse trabalho e muitas vezes é capacitor com baixa insolação então Marshall JCM é louco para entrar em curto capacitor cerâmico que faz essa filtragem porque é capacitor com isolamento baixo e cerâmico eu não acho que o cerâmico seja ideal para essa função eu prefiro o poliéster isso tem os capacitores tem o capacitor de poliéster que é o capacitor Y que chama tem um capacitor de poliéster muito usado nessa parte são aqueles amarelos que tem uns que são meio chatos e uns roliços de 600 volts normalmente é 0,47 micro o 0,22 é muito usado para poder fazer eliminação de ruído em aterramento eu não sei a fábrica que faz aqueles capacitores amarelos eu estou com os amplificadores velhos aqui eu vou fazer uns testes aqui com esses caras além do meu do OVOX tem um outro aqui tem mais um outro antes eu vou fazer uns testes e o Felpinha até mostrar aqui o Silvio vai gostar para caramba aqui olha o chassizão dele aqui beleza está inteiraço cara que coisinha foi reformada eu vou fazer um teste com os capacitores na entrada dele você vai gostar cara aqui deixa eu mostrar para o pessoal não vamos confundir isso aqui vou tentar jogar no zoom da câmera todo mundo já deve ter visto isso um soquete onde você vai conectar o power cord e vai ligar isso no seu equipamento uma nota esse aqui ele é simplesmente um soquete comum eu estou falando sobre isso aqui esse é antigo já viram? que é com filtro olha aqui eu vou dar um zoom vamos ver se dá para pelo menos intuir juro que não estou enrolando ninguém vocês conseguem ver pela esquerda está entrando a energia elétrica deixa eu ver acho que dá para ver direitinho logo depois dos chokes dos filtros pela direita está entrando você está vendo como se não bastasse um capacitor ele tem três ou seja aqui dentro de certa forma tem o que os antigos circuitos faziam através de uma chave que era para você tentar escolher na tomada dupla você tem a tomada dupla tinha né só com dois buracos sem discriminação quem era a fase neutra você pedia para o cara escolher se o capacitor ligado no chasis está acoplado a um neutro da rede elétrica por um capacitor em boas condições ele vai pegar toda a interferência eletromagnética de ruído ambiente ruído de rádio disparos qualquer manifestação vai jogar esse sinal que está chegando até o chasis e vai entregar para o aterramento da rede elétrica então você diminui o ruído do equipamento então eu sou bastante contrário ao usar capacitor velho para tudo né sim é muita pretensão nossa achar que esses caras que projetavam esses equipamentos faziam aquilo de forma inadvertida né se está lá tem um motivo tem que estudar a história dele para saber por que que está lá né por que que foi colocado contextualizar na história qual é o contexto histórico hoje não faz sentido você nem se preocupa você coloca e nem pergunta você vai lá terra em relação ao pino ground e é isso se o cara não tiver ground você passa a culpa do ruído ao sistema elétrico dele não é mais teu âmbito quantas postagens a gente vê aqui o pessoal enlouquecido ah mas aqui tem ruído tem ruído meu amigo você mora em apartamento será que realmente o teu ground o teu terra o fio verde está equiparado com o potencial de lá de baixo na prumada de metal enterrado no chão tá ou isso aí é só um enfeite ou isso é um enfeite que a gente tem em casa eu assim eu particularmente eu sou contra pegar o terceiro pino central lá que é o terra o suposto terra e ligar no chassi do amplificador eu particularmente não faço isso não faria isso o ideal mesmo é colocar esses capacitores no meio do caminho por quê? porque o ruído ele tem um componente alternado então o capacitor vai eliminar o ruído mesmo com o capacitor então a gente não precisa ligar o fio do terceiro pino da tomada direto no chassi porque a gente não sabe do lado de fora pra onde aquilo tá indo entendeu? as casas antigas não tem aterramento adequado então muitas vezes o eletricista pega e coloca aquilo ali e põe em curto com o neutro aí vai lá e lê pro Paulo lá sei lá é Néo agora lá no poste faz alguma besteira lá e aí aquilo dá um retorno e vem parar no meio do teu amplificador se você tiver o capacitor você tá protegido perfeito agora uma coisa que eu acho importante é regra se eu não me engano a BNT isso aí de ter que manter o potencial entre chassis e neutro então pro pessoal que produz em série pro pessoal que industrializa eu acho que tem que seguir essa regra de realmente o pino o pino do ground do terra o terceiro pino da tomada tem que estar ligado eletricamente ao chassis se eu não me engano isso é uma regra o engenheiro Daniel depois se puder passar por aí o DAP e dar um toque eu sei que tem uma documentação tem um número pros meus amplos eu sigo um pouco a tua linha nenhum equipamento meu da HitKit tem o chassis equiparado com a linha eles não faziam isso? é, mas isso se realmente isso se realmente suas terras fossem reais né ou seja eu moro em condomínio você mora em condomínio então as coisas aqui tem uma regra funcionam porque eles são obrigados a montar baseado em um padrão né mas quem monta casa quem tem um terreno e constrói uma casa muitas vezes não está preocupado com esse lance do aterramento e aí que o bicho pega o comandante Carlos Adolfs mandou um comentário bacana aqui onde ele fala que atualmente os aparelhos vêm com cabo de três pinos com terra no chassis de acordo com a BNT e até complementando o que o Lime falou vocês dois tem um caso diferente do meu vocês dois moram em condomínio de prédios né eu moro em condomínio de casas cara é impressionante como o meu terra funciona eu não tenho um problema de ruído aqui em casa o meu aterramento é muito legal é porque ele deve estar perfeito você deve ter uma estaca fixada no chão perto da tuba eu tenho uma barra de cobre lá no meu poste no meu poste padrão lá na frente mas apartamento apartamento Tiago é um universo completamente teórico não porque nota Roberto a distância que a gente tem suponha que nós somos felizardos de morar num andar baixo suponha somos felizardos de morar num andar baixo suponha que o fio que sai ali da nossa tomada do terra tá realmente ligado lá embaixo num possível aterramento não é assim que funciona é uma sobe por dentro do shaft uma única linha e é tudo splitado por apartamento não é contínuo você pega no teu pino neutro aqui cara o ruído da tia que tá usando secador de cabelo lá no oitavo andar vem tudo pra você tanto pra estação de radiomador de apartamento na palestra que eu dou é não use o pino neutro pra sistemas de aterramento de antena que senão o ruído que você vai ter é tão grande na tua recepção que você não consegue a maioria dos ruídos dentro de uma estação de apartamento de escuta de radiomador vem pelo terceiro pino vem não é que sai por ali vem por ali exatamente porque não é equiparado a gente não tem um aterramento aí tem outras manhas seus acoplamentos a sistemas de terra artificial aí tem uns macetes mas é isso é assim a natureza mas aí você pode colocar uma chave ali no teu amplificador né pra poder desligar pra poder desligar o ferramento se você tiver esse problema eu faço isso com o pessoal do Prozamp que eu monto pra galera é três posições é o cara comuta porque ele tem todos os cenários possíveis né e então ele vai lá e vai não ouvir tac 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 ah aqui tá menos e é isso segue o baile é isso rapaziada chegamos 1h52 se soltar a gente fecha 4 horas tranquilo papeando aqui espero que vocês tenham gostado vou deixar as palavras finais pro Tiagão depois eu passo pro Leme e finalizo o nosso bate-papo dando um salve pra todo mundo Tiagão palavra é tua meu querido muito bom meus amigos gostaria de agradecer a todos né nós tivemos um pico aqui se não me engano de 44 pessoas assistindo a nossa live cara sensacional né espetacular um abraço pra todo mundo aí que comentou mandou vários tópicos interessantes Silvio obrigado pelo convite obrigado pela iniciativa de tá fazendo essa live com a galera é uma melhor do que a outra eu acho que eu fui um dos únicos que assisti todas até agora não perdi nenhuma comentei em todas enchi o saco em todas Leme você sabe né que você mora no meu coração e não paga aluguel estamos juntos juntos aqui e pro Silvio eu tenho uma surpresinha pra ele aqui que a próxima vez que for pra Sampa ó ó quem vai parar na sua peraí eu divido direitinho para para um pouco 6SK7 show de bola cara vamos inventar moda com ela sim gosto gosto sei que você gosta e é isso um grande abraço a todos valeu Tiagão segunda-feira tem vídeo novo no meu canal Marshall Silver Jubilee não percam o Silvio vai deixar o link aí pra vocês sim beijo no coração Tiagão muito obrigado querido obrigado mesmo valeu e nós vamos em breve se encontrar cara vamos se encontrar pra gente falar mais besteira dar risada espero que você tenha se divertido e muito obrigado pela tua coragem principalmente por você acreditar e confiar no teu taco de ter topado a te fazer essa brincadeira com essa chamada a gente se expor aqui isso mostra o quão grande você é como profissional parabéns muito obrigado Tiago valeu meu irmão e aí Leme gostou da brincadeira cara divertido bacana eu entrei eu queria apenas fazer um único comentário lá no início acabei participando bastante aí da brincadeira queria muito te agradecer Silvio por dar essa oportunidade pra nós e tá aí conversando com a galera expondo um pouco da experiência que a gente tem e eu acho muito legal a gente poder passar aquilo que a gente vive então é isso queria agradecer a você agradecer ao pessoal que participou aí da live e mandar um abraço pra todo mundo e até uma próxima show muito obrigado se alguém tiver dúvida e achar que eu posso ajudar em alguma coisa pode mandar nos meus privates lá nas minhas redes sociais que eu vou estar sempre respondendo na medida de vocês vou deixar o link do Leme também aqui na descrição do canal pra pessoal que precisar de bom todo mundo já te conhece aqui Roberto Leme Transformadores Roberto Leme TRL tá de casa obrigado Leme obrigado mesmo é isso rapaziada eu gostaria de agradecer Adamo Kelso Cezão Carlos todo mundo aí que participou muito obrigado espero que vocês tenham se divertido com essa brincadeira essa live é muito mais um aspecto de trazer um pouco de bate-papo dentro desse ambiente um pouco descontraído tentar trazer um pouquinho de conhecimento pra não ficar aquela coisa pesada e densa e atenção meus queridos o mais e talvez mais importante o que nós falamos aqui não são verdades absolutas eu não sou dono da razão o Leme não é dono da razão e o Tiago não é dono da razão e esse canal não tem razão de nada nós apenas dividimos a nossa experiência hoje nesse exato momento dividimos com vocês espero que essas experiências sejam úteis pros cenários que vocês têm hoje são verdades hoje daqui a 10 anos talvez não sejam verdades talvez os sistemas mudaram tudo bem estamos conversando hoje com vocês e tentando passar o máximo de informação que nós passamos agora não quer dizer também que essas informações que nós passamos está 100% correta está em dúvida tem uma ideia melhor manda essa ideia melhor escreve nos comentários aqui do youtube falando assim olha eu discordo desse ponto ótimo a sua opinião ela é importante se ela tiver um embasamento se ela tiver olha eu discordo por isso por isso por isso ora discordo porque discordo possivelmente é um comentário que vai ser eliminado porque não tem a menor função de ser nem divulgado tá bom fiquem bem espero que vocês tenham se divertido essa é a estação Papo Uniforme 2 Sierra Romeu Zulu meu nome é Silvio Pinheiro valeu muito obrigado foi muito divertido obrigado mesmo